André Marques com a gente aqui no Trio de Ivete há? Uns 10 anos. Uns 10 anos, será que ele gosta, hein? E aí André, cada ano a emoção é diferente? Ah, o Carnaval de Salvador não dá pra explicar muito, né? Só quem tiver o prazer de vir aqui ou na pipoca, ou no Trio, ou em cima do Trio, ou no Camarote. Não dá pra você tentar traduzir como é que é, né? Eu acho que só convidando as pessoas pra virem conhecer, porque é uma energia diferente, né? Não dá pra traduzir o que é. É verdade, as palavras não dão conta. Carnaval doce é com Ivete. Obrigada.